E aí, pessoal? Bom, estamos aqui hoje para... mais um blizinho para vocês aqui, eliminação. Mano, o que eu estou vendo aqui, 28 barra 7. Nossa senhora, vou ter que jogar na base, mano. Olha o que me parece. O cara está amassando o time, vamos lá, mano. A Nid aqui! Espera aqui. Ah, mano, eu troquei com o cara e com o torrent dele, mano. Nossa senhora, a gente não vai conseguir sair da base, mano. Fui o torrent. Fui o torrent, ele não trocou. Ui, Nid, corre, corre, corre. Nossa, é IPG, velho. Aí, entra alguém. Tem que acerta, né? Mais um. Vou ficar duas horas de falo aqui, não vou conseguir matar, mano. Para contar, Nid, velho. Olha isso. Estão atacando até a manha ali. Não, velho. É o seguinte. Vou dar a volta. Não vai ter como andar, não, mano. Eu vou encontrar alguém por aqui, ó. O cara está soltando mina aleatoriamente no mapa, velho. Ah, ele está de F7, mano. Não, não, não é não. É um char igual só. Fiquei que era o mesmo cara. Fava com char igualzinho. Aí, sim. Mina. E... O cara ali em cima, mano. Ah, mano. Olha isso, velho. Como é que joga assim? Me fala. Corre. Ué. Sobe. Vai pegar alguém em costas, mano. Não vieram mais? Ah, não matou. Caralho. Não está matando, velho. Não estou achando ninguém no mapa. Ah, agora encheu. Beleza. Mano, está bem malha apurada, velho. Que? Essa também é. Inimigo atingido. Tá. Tem que ficar melhor de ir, mano. Olha o time. Tá. Nossa, foi um RPG lá. O cara ali, ó. Tá, morreu para o janelão. Eu tenho que ficar no jardim, mano. Não tem outra forma. Essa M4-1 também não tem dano, né, mano. Nossa senhora. Eu já estava ali. É, agora eles dominaram aquela parte. Lascou, mano. Aqui, já. Olha isso, cara. Me dá dois tiros, velho. Tem mais. Não dá para passar, velho. Meu Deus. Nossa, cara. 26, 6, mano. Dos 26, o tal. A gente matou 25, eu acho. Mano, o que foi? O que foi isso? A mira em cima do cara não estava pegando nenhum tiro nele. Tá, consegui vir para o jardim. Tem um cara aqui embaixo. O cara trocando rodando aí. Tá pegando. A única forma é ficar no jardim, velho. Tem cara a costa. Pô, matou. Tem mega, já ouvi. Tem que ter uma, não. Tem que ter uma. Errei, mano. Pô. E aí, dedelzinho Não sei por que o João deixa ligado esse sussurro aqui, mano Pô, matou Mano, quanto tempo eu tô vivo com esse HP aqui, hein? Tá, foi só falar, né? Nossa Tô dando uma vida, véi Não pode perder o jardim, mano A Neide, ah Teinordos, dedel Fala do céu, mano Vixe, tem cara pra esquerda também Tancou, velho, é sério? Asistência Ui Nossa, ali isso, mano Se eu bugar ali, dá pra pegar, ó Tentar ir pela AK, mano Eu queria ficar no jardim, mano Tentar aqui Olha a velocidade, velho Olha, olha isso Parece até hack, tá ligado? Parece até hack pela velocidade e a forma que se movimenta, velho Tentar aqui Tentar aqui Tentar aí, mano Tidak Agora come, agora come todo mundo Pô, acho que eu dei toint Meu Deus, o toint tá em cima, velho Que visão do inferno, mano Que visão do inferno, mano Ah, morri Ai, meu Deus, cara Vocês tão vendo contra o que eu tô jogando, né, mano Ah, parece que tem 90 pessoas no outro time, cara Pessoas torrents Pessoas torrents Ai Ai, mano Ai, mano Ah Deus, ai Não dá pra ir na base, velho Olha isso Tem que fazer isso, cara Tem que fazer Vale Nossa, quanta gente Tá todo mundo ali O cara joga de RPG, mano Não tem como sair da base, não Tentar vir pra cá Mas não Não vai surtir efeito, velho Nossa, eu vou tocar aqui, mano Não tem como Tá infestado Literalmente tá preso, mano Olha Não sei o que vai com isso aqui, mano Outra neige Não dá, velho Impossível Olha Não tinha isso antigamente, mano Isso era mais tranquilo Jogou a neige e eu ataquei Olha, olha isso, olha só Eu não sei com quanto de HP eu tava Mas o cara me deu um tiro Porque foi com 7 Para aqui Dá não, mano Acaba isso aqui logo O cara que consegue jogar bem Contra tudo isso O cara tem que ser Na moral, mano O cara tem que ser o deus do jogo, mano Olha isso Eu tava com 100 de HP O cara me deu um tiro Eu morri Primeiramente impossível, cara Início da rodada Olha isso Entra ali e morre Não tem jeito, velho Olha lá, olha isso Tem um torte ali Não posso chegar muito lá na ponta Com o cara debaixo de mim Tá aqui embaixo Oxi Que susto, velho Se eu for ali na frente Eu morro, cara Ainda lotei o último ainda Quanto a gente matou? 24 barra 15 Meu Deus, cara É muito difícil Bom, pessoal Foi isso Se vocês viram aí Eu jogo só com uma sniper E uma arma Não uso esse monte de coisa Então é bem complicado Mas acima de tudo Espero que tenham gostado Se gostou, como sempre Peço pra deixar um like Se não for inscrito Se inscreve no canal Não pode dar uma coisa pra mim E é isso Valeu a todos Até a próxima Fiquem um Deus E é isso Até a próxima Todos os outros Tchau